Salve camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é ainda sobre marxismo e ortodoxia. Antes de começar por aproveitar o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para continuar o nosso trabalho. Nos últimos dias explodiu uma polêmica aí na internet, no mundo virtual, que eu não vou entrar em detalhes agora. Nessa polêmica eu falo muito sobre reivindicar os caminhos do latino-leninismo, os caminhos da reconstrução revolucionária do PCB e por aí vai. E várias pessoas me questionaram, foi um questionamento muito bom inclusive. Bom Jones, tu vem falando tanto em estudar a realidade brasileira, em conhecer a realidade brasileira, em estudar o nosso país, as contradições de classe na nossa terra. E está falando em caminhos do latino-leninismo como se a verdade fosse dada e por aí vai. Mas eu acho uma boa contradição, uma boa dúvida, aliás. Porque tem muita gente que entende o latino-leninismo como um conjunto de dogmas, de verdades resolvidas para sempre, que não precisa pesquisar nada, não precisa avançar na compreensão científica da realidade, tudo já foi feito. Então bastaram os textos de Marx, de Engels, de Lenin, de Che Guevara, de Stalin, de Trotsky, enfim, a depender da turma que se esteja falando e que meio que a verdade está revelada. Então se pega, por exemplo, para entender a realidade geopolítica do mundo hoje, basta ler o imperialismo, entrar para o superior do capitalismo, o Lenin está resolvido. Existe esse tipo de Marxismo-leninismo. Inclusive você tem organizações marxistas-leninistas brasileiras que entendem que ler qualquer altura fora ali na listinha dos pilares do latino-leninismo é revésio-lismo. Eu não vou citar nomes, porque toda vez que cito nomes alguém pode se doer, achar que é treta, isso aqui é uma inflexão teórica. Eu conheço mobilizações marxistas-leninistas que acham que estudar o Caxo, estudar o Grants é revésio-lismo. Que ler Sartre é um desvio, o pequeno-borguês e o coníntico. E veja, já falou que o momento do marxismo-leninismo é muito simples. Eu já falei em outros vídeos do canal sobre, por exemplo, o que é ser ortodoxo, que, para mim, o marxismo tem pilares universais e que, enquanto existe esse capitalismo, vai estar valendo. Então, por exemplo, a classe trabalhadora nunca vai ter uma transformação radical das suas condições de vida fora do processo revolucionário. Bom, o que define a morfologia, a configuração da sociedade é que classe social determina, controla o poder político. Ponto. O principal elemento de compreensão da sociedade capitalista burguesa é o conflito de classes, o que não significa que os outros, as idades sociológicas mesmo, existam. O interacionismo simbólico, as funções sociais, por aí vai, tudo isso existe. Mas é o conflito de classes, o elemento basilar determinante da estrutura da sociedade burguesa. Assim como a concepção materialista do ser social, para mim, é uma verdade científica consolidada. Para além do marxismo, a ideia de que o ser social é determinado pela forma como os seres humanos produzir e reproduzir a vida, para mim, é uma verdade científica consolidada para além do marxismo a propósito. E dá a sorte que, veja, eu entendo que ser marxista-leninista significa aderir a um conjunto de princípios historicamente estabelecidos, baseados em uma criteriosa análise científica que, em muitos estes de capitalismo, não está valendo. Põe. Nesse sentido, eu sou ortodoxo. Sim, para mim, não dá para imaginar que a classe trabalhadora vai ter seus problemas fundamentais resolvidos. A gente vai acabar, de vez, com a fome, com o desemprego, com a falta de moradia, com a falta de acesso à cultura, com o déficit de saneamento básico, água potável e por aí. Tudo isso precisa de uma revolução. E aí, veja, inclusive, a história brasileira dá razão a mim e todos os comunistas, né? A gente tem mais de 150 anos de capitalismo brasileiro, gente. A gente nunca erradicou o analfabetismo, sabe? Alguém pode dizer assim, ah, mas Jones, é porque não teve ainda um governo bom, sério, comprometido que resolve esses problemas. Tipo, eu boto muita fé, mas o fato de mais de 150 anos de capitalismo não ter tido um governo que faça isso, será que isso é uma série de coincidências conjunturais? Ou isso é parte da própria dinâmica capitalista? Assim como, gente, me parece um fato mais que comprovado pela realidade que fora do poder político tudo é ilusão, como diria a Lênin. Então, assim, quem determina os rumos do país é quem controla o poder político. Esse controle do poder político está associado à posse, à propriedade dos meios fundamentais de produção e o controle do Estado, né? Então, assim, a alva da história estava em mãos das classes dos grupos sociais que controlam o poder político. Então, veja, todas essas verdades fundamentais do marxismo, leninismo, são verdades fundamentais para todo o país, para toda a época histórica. Isso não significa se desresponsabilizar de pesquisa científica, de debate crítico, de refletir de acordo com a prática, de aprender, de se questionar e por aí vai. E aí, gente, vamos ler o próprio Lênin, né? Vamos ver o que é que o Lênin falava sobre isso. Lênin que era considerado ortodoxo, no mau sentido da palavra que os adversários de Lênin davam. Lênin que era considerado, inclusive, dogmático. Vocês todos estão ligados disso? Mas Lênin é aquele cara que fica famoso depois que dá certo, né? Fica famoso não, que galera gosta depois que dá certo. Porque até o ano são bolsas. Lênin, no movimento operário europeu, era considerado um dogmático, um intransigente. Tá ligado? Lênin vira assim, Lênin, cara, Lênin é foda, depois da Revolução Russa. Até então, até a Revolução Russa, Lênin era o chato do goleiro, era o cara que ninguém gostava, era o secretário, era o estreito, era o dogmático, era o intransigente, era o cara que brigava com todo mundo, que atacava todo mundo e tal. Veja o que Lênin fala nesse livro aqui, né? Estratégia e Pática da Hegemonia Proletária, que Marx só vai colocar na tela para vocês verem melhor. E na página 53, reparem como Lênin coloca a questão. Não consideramos absolutamente a teoria de Marx como algo acabado e intocável. Desconvencidos, pelo contrário, de que esta teoria não faz senão fixar as pedras angulares da ciência que os socialistas devem fazer avançar em todas as direções, sempre que não queiram ficar para trás na vida. Ou seja, a história está em processo, a história não está acontecendo. Então, tem vários fenômenos, várias fotos históricas que os cristianos marxistas vão ter que estudar, vão ter que analisar, vão ter que compreender cientificamente. Só que empurrar, não tem que declarar assim o processo. Atletamos que o desenvolvimento independente da teoria de Marx é particularmente necessário para os socialistas juntos, porque essa teoria fornece apenas diretrizes gerais que se aplicam, em particular, na Inglaterra, de modo diferente que na França, na França de modo diferente que na Alemanha, na Alemanha de modo diferente que na Árcia. Portanto, com muito prazer, dedicaremos espaço em nosso jornal aos artigos que tratem de questões teóricas e convidamos todos os camaradas a tratar apertamente os pontos que atravessam. Ou seja, Lênin falando assim, óbvio, o marxismo é a pedra angular da nossa concepção do nosso programa político, da nossa estratégia, mas não significa que acabou o debate, que acabou a pesquisa, que acabou a polêmica, que acabou a inflexão. Não. Tá, meu? Sabe? Ser marxista-leninista, inclusive, significa ter um compromisso profundo e radical em conhecer o Brasil e a América Latina para ser mais diferente na prática. Porque, assim, a teoria, né, o Lênin dizia que sem teoria revolucionária não existe movimento revolucionário, beleza. Mas o Lênin também dizia que há uma viva do marxismo e a análise concreta de situação concreta. Você pode analisar uma situação concreta, gente, você precisa conhecer muito a sua realidade. Precisa conhecer muito a estrutura de classes, a configuração de cada classe, nível de consciência, as formas organizativas, o funcionamento do Estado burguês, as contradições de classe entre a burguesia, o papel de cada fração da classe dominante na economia brasileira, latifúndio, bancos, grande varejo, construtora, o papel dos monopólios de comunicação, tipo, por exemplo, hoje, a televisão perdeu tudo que importa o seu efeito dizem para as direitos sociais, qual é o papel de cada aparelho ideológico da burguesia e do imperialismo na formação da consciência na classe trabalhadora, questões de diferenças entre organização popular e luta de classes no campo e na cidade. E no campo, que campo a gente está falando? Porque, assim, por exemplo, a zona moral de Pernambuco não é a mesma que Mato Grosso do Sul, sabe o que ficou? Então, assim, ser ortodoxo não desobriga ninguém absolutamente de estudar. Preste atenção, vou até chegar mais perto do microfone. Hoje, o marxismo brasileiro tem pouco acúmulo sobre a realidade brasileira e latino-americana. Debati isso amplamente no meu canal, foi, por exemplo, a incapacidade das organizações marxistas brasileiras e fazer um debate sério, qualificado e um respaldo em massa sobre o novo tempo de gastos, sabe? Prova disso é que os militares, por exemplo, fizeram reputado, espera do governo, Lula ter uma crise de popularidade para voltar à cena, e as organizações marxistas brasileiras parecem que acreditaram que o problema militar foi resolvido e deixaram tocado o tema. Aliás, boa parte das organizações marxistas brasileiras parece que nem tem programa para a questão militar, né, gente? Entre nós, assim, isso num país que vive da tutela militar desde a proclamação da república, né? Então, se sim, se é autodoxo, marxista latinista, pô, isso não tem contradição nenhuma, mas nenhuma, 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 nenhuma mesmo, com você mergulhar na sua realidade nacional, com você mergulhar no estudo do seu país, do continente que você está inserindo. No caso brasileiro em particular, com a gente conseguir latino-americanizar a cultura política e a produção teórica das esquinas com o Brasil ser parque e o movimento de construção de uma pátria grande latino-americana, sabe? Então, eu, nesse sentido, sou ortodoxo desde a perspectiva latinista. Para mim, há... ...universais, cientificamente estabelecidas, enquanto existe capitalismo, né? A luta de classe, enquanto motor da história, a necessidade do poder político para operar transformações radicais, e esse poder político só vai vir a partir de uma revolução socialista, a compreensão materialista de como se explica o ser social, tudo isso, para mim, é inquestionável. A necessidade de um partido revolucionário e vanguarda que seja o grande organizador do processo revolucionário, enfim, tudo isso para mim está dado. Só que as formas concretas como isso vai se operar na realidade brasileira, na conjuntura brasileira, precisa de estudo, precisa de produção, precisa de debate, precisa de polêmica, precisa de crítica para a gente dar uma cara à brasileira, latino-americana, para o nosso marxismo-leninismo. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e do vídeo no canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar tudo isso que vocês já sabem. Esse vídeo só foi possível graças ao seu apoio a partir do Pix ou do Apoia-se. A você que contribuiu no canal, meu, muito obrigado. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.